Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja bem com todo mundo. Obrigado por dar um clique nesse vídeo e assistir. Eu peço que acompanhe até o final, não saia sem deixar o seu like, por favor. Peço também que se inscreva no canal, o canal tem de tudo, pois temos vídeos variados, vídeos aqui de todos os tipos e vocês vão gostar, com certeza. Então se inscreve aí, por favor. É o seguinte, eu ia fazer uma surpresa para a Bebel, que é a minha filhinha, ela gosta muito. Aqui é uma caixa d'água, na verdade é uma piscina para ela, né? E eu já estava preparando aqui para encher, ia limpar ela. Eu encho a caixa com este chuveiro, eu vou ligar aqui para vocês verem. Olha só, fica muito legal. Eu alonguei um pouco o chuveiro, esse chuveiro era mais aqui, eu alonguei para a água cair no meio da caixa. Bem, mas é o seguinte, quando eu comecei a preparar, olha só, gente, o tempo fechou. Mas fechou mesmo, o sol foi embora. Então aí a surpresa foi por água abaixo, viu? Então eu acho que hoje não vai ter piscina, pelo menos agora, se mais tarde o sol aparecer, quem sabe, viu? Então é isso. Quando o sol permitir, eu vou fazer um vídeo, a gente se divertindo aqui na piscina e vocês vão ver. Vocês podem navegar aí no canal, vão lá na barra de vídeos, que a gente tem outros vídeos aqui se divertindo, é muito legal. Então para você que tem uma caixa aí na sua casa, entendeu? Pode se divertir aí com as crianças, muito legal. Então um abraço para todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, viu? Agradeço.